Olá, você que é seguidor do atual 5 anos compartilhando a verdade, a nossa equipe está aqui na Avenida Coronel Pedro Teixeira, que muita gente conhece como a Estrada da Ponta Negra. É daqui desse local que vamos passar para você os principais destaques desta manhã de terça-feira. O céu aí está com muitas nuvens, clima nublado, mas já com aquele mormaço também. A primeira informação é sobre a cheia. Construção de pontes de madeira é retomada para garantir acesso de pessoas. A Defesa Civil identificou que 2 mil famílias em 15 bairros aqui de Manaus serão atingidas pela subida do nível do Rio. 15 bairros, 2 mil famílias. Se você calcular cada família em média com 4 pessoas, por exemplo, é um número bem maior. Você também confere aqui no atual que o Hospital Francisca Mendes terá 400 cirurgias cardíacas até o final do ano. O Hospital Universitário Francisca Mendes recebeu a implantação de uma nova sala cirúrgica e também 8 leitos de UTI pós-cirúrgicos, aumentando de 28 para 56 a capacidade de realização de cirurgias semanais. Ontem o governador do estado, Wilson Lima, foi ao hospital vistoriar essas salas de UTI e dar essa informação também. Sem reduzir os desemprego, Bolsonaro reconhece dificuldades inicial em mandato. Em pronunciamento em cadeia nacional em razão do dia do trabalhador, o presidente não anunciou nenhuma medida nova e só se referiu à data uma vez em seu discurso. Outro destaque que a equipe do atual prepara para você, brasileiro que levar o cachorro, aliás, perdão, brasileiro quer levar o cachorro, o animal de estimação, para o local de trabalho, é o que revela uma pesquisa. Estudos recentes mostraram que a presença de animais de estimação no ambiente de trabalho é benéfico. Essa presença é benéfica, pois reduz o nível de estresse e estimula também a relação entre os profissionais. Olha, eu tenho três cães em casa, um pequeno, de certa maneira, um outro médio e um outro maior. E o que mais brinca comigo é o maior, que é o mais novo. Será que o meu diretor toparia se eu levasse o meu cãozinho maior para o ambiente de trabalho? Olha, acho que não. Eu acho que o cãozinho destruiria tudo lá e depois disso o meu chefe ia dizer passa ali no RH, não é muito distante não, é nessa outra sala aqui. Já era, né? Mas olha, tem gente que diz que é muito bom. Só que tem um assunto também que está acontecendo em São Paulo, que é em relação a roubo, furto de cachorros na rua das casas também. Lá em São Paulo aumentou bastante esse furto de cachorros. E a gente nota que quando uma família perde o seu animal ou por furto, porque perdeu na rua mesmo, por algum motivo, abala bastante o psicológico da família, principalmente de crianças. São com essas informações que nós agradecemos a você pela audiência. Vamos mostrar como é que está o trânsito por aqui. Esse sentido da pista que você vê em primeiro plano do lado direito é no sentido de quem vai para a Ponta Negra, sentido inverso para quem se dirige à área central da capital. A qualquer momento, novas informações aqui no atual 5 Anos, compartilhando a verdade. before the country. Oi, gente. Obrigado. Obrigado.